Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Mano, vou explicar para vocês como que vai funcionar para fazer e qual embreagem a gente vai usar no motor 1522 cilindrado. Que tal a repercussão no Brasil inteiro de como que a gente vai fazer a embreagem, porque vai ter que desmontar a parte de cima para poder estar abrindo a tampa da embreagem. Então mano, vem com esse vídeo aqui que vocês vão entender tudo como que a gente vai fazer, fechou? Salve rapaziada, antes de eu mostrar como que vai ser feita a embreagem do motor 1522, mano, está tendo um sorteio gratuito, na verdade vai ser 3 sorteios onde vai ter 3 ganhadores. E o ganhador vai estar podendo escolher ou um comando preparado para a motinha dele ou um PIX de 150 reais. Esse sorteio vai sair acho que essa semana, se eu não conseguir fazer essa semana, eu vou sortear semana que vem, mas se tudo der certo vai sair essa semana rapaziada. Então mano, entra aqui nesse QR Code aqui do meu Instagram, vai ter a foto oficial, vocês vão lá, seguem as regrinhas para você estar participando aí e concorrendo nesses prêmios aí. Fechou? É 3 sorteios, 3 ganhadores, então é chance triplicada. Vamos para o projeto livre. E aí Cauê, a pergunta aqui não quer calar, mano, como que vai fazer para trocar, o povo está pegando no pé esse negócio da embreagem. Depois de nós fritar a cabeça uns 3 dias, nós conseguimos desenvolver uma, nós conseguimos, Deus deu a luz para nós aqui. Olha, olha aqui. O problema da nossa moto ali era tirar a embreagem sem mexer na parte de cima, né? É, isso aí. Montando um escapamento aqui, olha aqui a embreagem, como que sai? Ah, você solta aqui. Solta aqui, arranca só a parte do cubo mesmo da embreagem. Só a parte da embreagem. Só a parte da embreagem. Tá, mas o que tem a ver essa Ducati e essa daqui com a nossa moto? Não estou entendendo. Galera, vai ficar, vai ficar surpresa então? Ah, eu fiquei, né? Você ficou? Você ficou surpresa com a sua inteligência? Não, porque a minha inteligência não foi Deus que... Iluminou. Você olhou assim e falou... Olhei para o lado assim, nossa, como que eu vou fazer esse negócio? Estou olhando assim para frente, assim, o negócio estava na minha cara e eu não vi. Eu não vi. Então vai. Mostra para a galera. A veja, a veja aí, ó. Olha aqui, galera, a veja, a veja aí, galera. Esse daqui é o motor 522 cilindrado, tá? Isso. Ó, para quem não sabe... Esse daqui virou a terceira carcaça a tampa, né? Isso. Que ela vai fazer parte... Ela não consegue abrir isso aqui, que é o que todo mundo está falando que não vai dar para trocar embreagem, senão vai mexer aqui. Senão vai ter que desmontar a parte de cima. É, porque imagina aqui, ó. Isso aqui é parte dos assentamentos do cilindro. É, o cilindro vai estar aqui. Então não vai ter como abrir isso aqui. Vamos mostrar aqui. Pera aí, põe de novo, olha para que... Tem gente que tem que mostrar certinho para entender certinho, ó. Vou fazer um vídeo com ele. Olha aqui, certo? Aqui vai estar com os parafusos presos. Isso. Você vai tentar abrir a tampa, não vai abrir. Não vai abrir. Você vai ter que montar a parte de cima, arrancar o cilindro e agora abrir aqui. Abre, beleza. Beleza, certo. A embreagem fica aqui, não fica? Certo, a embreagem vai ficar aí. Correto? Certo. Isso aqui. Ela fica aqui, ó. A embreagem fica aqui dentro dessa bola. Correto? Certo, correto. Essa embreagem é desse tamanho aqui, correto? É a embreagem original dela. Cabe certinho aqui. Certo. Qual que é a embreagem mais top que você conhece? Eu conheço? Isso. Das motos, sim. É uma embreagem original, você fala. Isso, é uma embreagem original que é top. Que você conhece. CB300. CB300. Essa carcaça externa aqui, ó. Isso. Só que, ó. A embreagem do CG, ó. Ela cabe dentro. Misericórdia. Entendeu? Só que, ó. Essa carcaça aqui, ela não cabe aqui dentro. Não cabe? Deixa eu ver. Não cabe. Ela vai pegar aqui, ó. Ela vai pegar aqui, ó. Certo. Correto? Mas, e se nós pegassem? Colocassem essa tampa aqui. Certo. Achassem o centro aqui da embreagem. Que fizesse um copo. Tipo aquele copo que... Você vai fazer uma tampa aqui. Fazer uma tampa aqui, ó. Uma outra... Uma terceira tampa aqui, ó. Entendi. Pra ser parafusado nessa tampa... Isso. Pra ficar um sistema tipo dessa panigada. Tipo da Ducati ali. Tipo da Ducati. Tipo da moto do Murilo ali, ó. Que vão ainda lá nas embreagem de corrida. Entendi, ó. Assim, ó. Isso. Olha essa embreagem de corrida aqui, ó. Aqui é a embreagem de papel de corrida. Ah, entendi. Ele arranca a tampa aí e já faz embreagem. Arranca só a tampa aqui, entendeu? Porque veste esse copo. Aí nós alonga. Faz um prolongado. Tipo uma... Isso. Aí na hora de colocar esse copo lá, já faz ele do tamanho. Uma campana de... De CB300 aqui, ó. Que... Da pouca pode CB300 já. Só se me enbreagem. Isso. Aí eu monta a embreagem. Mas e... E o que eu ia te perguntar? E as embreagens aqui, vai dar certo? Não. A embreagem aqui, ó. Como que vai fazer? Aí nós arranca... Esse espino aqui, ó. E arranca esse espino aqui, ó. Certo. Entendeu? E coloca a embreagem que nós vamos usar. Na embreagem que nós vamos usar. Certo. Entendeu? Então vai ter aquele negócio de... De uma moto ficar mais curta, ficar mais longa. Não, porque nós vamos usar a mesma relação. Nós vamos usar a mesma relação. Nós vamos usar a mesma carcaça. Com a embreagem diferente. Entendi. Aí, aqui, pegaria na bomba. Nós colocamos o filtro centrífego do... Aqueles filtros esportivos. Isso, aqueles filtros centrífego. Ah, tá aqui, 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 ó. Pra vender, isso. Filtro centrífego não tem pra vender. Vai pôr esse filtrozinho aqui. Certo, ó. Aqui. Isso. Que fica, ó. Já era. Não vai pegar mais nele. Se Deus quiser. E nem na bomba. O que você achou? Filho era maneiro. Maneiro? E aí, que liga, né? Começa. Quando ele começa? Agora? Agora. Será que vai fazer o quê? Vai cortar aqui, já? Já vamos... Primeiro, nós temos que localizar o centro dessa tampa. Pode ser que não seja aqui, ó. Então, vamos... Como se vai localizar esse centro? Aqui, ó. Esse pino aqui, ó. Esse pino aqui, ele é no centro do rolamento, já, não é? Esse aqui, ele já impula o rolamento. É no centro do rolamento. Então, ele é o centro, né? Ele é o centro, ó. Essa broca aqui, ela é da medida do... Da parábica, ó. Entendeu? Entendi. Isso, ele pode correr doido mesmo, hein, mãe? Vai aí, rapaziada. Você tá doido. Vai segurando. Vai dando um bico aqui, ele tem, né? A broca tá muito amolada demais, hein? Essa broca aqui é só o toy. Ó. Tá uma rebarbida, hein? Rapaz, é o broquinha amolado ali, chega. Então, vai. Vamos nesse. Segura aqui, vai. Segura aí. Vai, tá segurando. Só não corta meus dedos, não é? Que eu preciso dele. Tá de direito. Aí, rapaziada. Aqui, ô. Que história, mãe, não vê, hein? Aqui, a carcaça chora e a Honda não vê. Olha isso. Maluco, meu Deus. Segura o porra de nada. Aí, ó. Aí. Tá vendo? Então, se nós tivesse colocado a embreagem, feito o alinhamento pelo desenho aqui, ó, nós já íamos se lascar já, porque tá fora, tá vendo? Ah, lá, olha. Sai bem no O da Honda. Ah, então você só vai sair no O da Honda, ó. Então, aqui tá o centro. Aí, ó. Era só acertar no O. Era só acertar no O, ó. Quem imaginava que era... É a mesma coisa jogar no jogo do bicho. Tipo isso. Então, a parada aqui agora vai ser desse tamanho aqui, ó. Entendi. Aí que tá... Ah, aí nós vamos fazer uma... Tem, tem, não. Mas como que nós vamos fazer essa capa aqui? Você vai fazer com o quê? Você vai cortar aqui na chadeira? O que você vai fazer? Usinar ali, não? Ah, eu vou fazer a marcação aqui... O que você vai fazer? Põe na fresa ali e tora o pau? É, na verdade, eu tô meio perdido. Igual bala na boca de bambuela, mano. É, vai ficar uma estudada, né, mano? Vê o que você vai fazer aí. Galera, acho que é rápido assim pra fazer um projeto desse, né? Não é, não. Pode ver que o do Riva lá, ele tá pegando todo dia em cima do projeto. Mesmo assim é complicado o negócio, tá não? Embaçado. Pô, um monte de gente, mano, querendo que na atiração pegue com ele, mano. Mas eu só vou tirar um pé com ele se ele intimar nós. Se ele intimar nós, eu tiro um pé, hein? E aí? Se ele intimar nós, aí nós tá dentro. O problema é ele vir aqui. Porque nós de lá, o Pobrano também, 3 mil quilômetros, hein? É, tem que ver quem vai intimar primeiro. Então, deixa ele intimar primeiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se ele assistisse esse vídeo aqui em intimar nós, né? Vai virar um vídeo-resposta aí. Então, o centro, a gente vai fazer um centro aqui, rapaziada. Esse é o da 300 já, né? Então, aqui é o centro, correto? Certo, correto. E aí? Será que eu vou marcar aí o quê? Vou fazer uma marcação aqui. Que tanto que a embreagem vai ocupar aqui. Ontem eu tava conversando com o Jonathan. O Jonathan, pra quem não sabe, o que tá fazendo o cabeçote. O cabeçote pra esse projeto aqui. Isso. Eu comentei sobre isso aqui com ele. Ele deu a ideia de fazer uma tampa de acrílico, igual das Hayabusa e das Poringali. Mas você vê a embreagem trabalhando lá dentro. Pra gente conseguir ver a embreagem. Ah, melhor mesmo. Aí eu pesquisei já e peguei umas fotos. Mas o acrílico aguenta a temperatura, a pressão do óleo ali? Esse motor vai ser pressão ou esse motor aqui? Ele anda nas Poringali, né? Então, aí eu peguei já, já pesquisei já a tampa. É uma tampa assim. Esse daqui é o de Hayabusa, igual do Murilo. Adaptado, né? Esse daqui é uma tampa igual essa daqui. Só que essa daqui tem acrílico na frente. Esse daqui tem acrílico, tem LED, tem um monte de coiseira, né? Nós não precisa de LED. Só o acrílico na frente, tá vendo? Ah, entendi. Dá pra entender aí? Dá, dá pra entender. Mas não tem como pegar um acrílico sem essas... Pra ficar inteiro o mesmo acrílico? Tem, só que nós vai ter que ter pelo menos uma estrutura no meio, que é onde vai estar trabalhando o bracinho, entendeu? Mas pelo menos uma estrutura no meio não vai ter que ter. Mas dá pra deixar sem esse desenho aqui no meio. Só que uma estrutura não vai ter que ter. Fechou, né? Não é bem o que eu ia fazer. Então, o que você vai fazer agora? Não adianta se cortar, né? Porque você vai até o centro. Agora, aqui, ó. O que você vai fazer aqui agora, né? Já conseguimos achar o centro aqui, já. Certo. Então, essa coisa vai ficar. Agora, nós vamos ter que ir lá na fresa, abrir isso aqui tudo de fora a fora, na bailarina ou no lá. Depois que abriu tudo isso aqui livre, aí a gente vai colocar aqui, vai colocar outra coisa. Tá vendo esse centro aqui, ó? Certo. E esse daqui é desse jeito. E o de CG, com o câmbio que nós vamos usar, é desse jeito aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu tô pensando em usinar essa peça aqui, ó. O interno dela, abrir o furo, abrir o interno dela aqui, ó. Até aqui, ó. E essa daqui, usinar o de fora tudo até aqui, assim. Aí eu vou pegar esse pedaço aqui e colocar no buraco que vai estar aqui. E só o daqui, ó. Aí eu só o daqui. E só o daqui. Depois fresa onde vai. Não, eu vou pegar esse centro, que é o que nós precisamos, e colocar aqui. Só esse centro aqui, só esse daqui. É, eu vou pegar aqui já, ó. Aqui já inteiro aqui, ó. E colocar aqui. É que esse daqui é um de twister, entendeu? Então ele é meio diferente. É de twister. O outro negócio é de CB300. Mas é só pra gente ter uma noção. Que eu vou fazer esse... Eu vou pegar esse meio aqui e colocar nesse meio aqui. Deu pra entender? Rapaz, é trampo, hein, mano. Não, não. Só compensa fazer tudo esse trampo? Compensa. Apenas a embreagem vai ficar filé, né, mano? Não, vai ficar topo. Por que se não fizesse tudo esse trampo? Parece que é muita coisa, assim. Mas já tá tudo calculado. Se não fizesse tudo esse trampo, só que pra abrir aqui, mas pra usar a embreagem originalzinha mesmo, não compensa. É só arrancava aqui pra fazer. A hora que precisasse fazer, se patinasse. A gente precisava fazer essa adaptação aqui. Mas é da hora fazer isso daqui, ó. Pra não precisar abrir a parte de cima pra trocar a embreagem, entendeu? Você que sabe. Porque é uma aventura, né, mano? É, eu gosto de aventura. É uma aventura pra uma embreagem da CB300. Você que sabe. Não, esse trampo na tampa aqui não vai fazer, de qualquer jeito. Vai fazer, vai fazer. Vai fazer. Esse trampo na tampa vai ter que fazer pra não ter que ficar desmontando. Beleza. Certo. Agora, tipo assim, ou você pode fazer, igual vai fazer o trampo. Igual das motos de corrida. Pode deixar a embreagem original ou pode adaptar o tempo. Você que sabe, mano. É, a única coisa que vai mudar vai ser o tamanho do braço que vai empurrar o rolamento. E outra coisa, a embreagem vai ficar mais forte, né? É, essa daqui. Mas, igual eu pensei, se ele não usar a original, nós copia o coisa lá, mano. Ele posou no YouTube pra copiar, não é? É. O, como chama mesmo? O Demar. Hã? O Demar. O Demar. O Demar fez uma embreagem. O Demar fez uma embreagem pra CRF. Ele tem uma CRF turbo nitro ainda. É, então. E a embreagem da embreagem é disco de trator lá, mano. Disco de trator, é. É disco de, como chama? Cerâmica? É, de Massifers lá, né? Então, aí dá pra nós adaptar aqueles discos igual ele fez. Colocar na embreagem original. Só que não é fazer a tampa aqui, né? Pra poder dar manutenção. Ou você, você que sabe, se quiser dar pra 300, a aventura é sua. Eu vou fazer isso aqui, desse tamanho aqui, ó. Pra ficar um espaço grande. Aqui. Esse carro não precisa de adaptar. Que é um espaço de, que daria pra colocar o CB300. Tá fechou. Aí eu vou deixar o pessoal votar e se quer uma embreagem. Rapaziada, comenta aí o que vocês acham dessa embreagem. Uma embreagem igual a de cerâmica do Demar. Ou, se o pessoal prefere uma embreagem do CB300. Rapaziada, comenta aí que a aventura é nossa, é do Cauê e o que vocês acham. É, se o pessoal votar aqui que é uma embreagem de CG com um disco de cerâmica, né? Faz uma dessa. Se ele votar aqui que é uma embreagem de CB300. Rapaziada, então vai ficar na mão de vocês. Comenta aí. Aqui não vai cortar de qualquer jeito. Vai fazer o acrílico aqui, vai ser de qualquer jeito. Vocês escolhem. Ou adaptar a embreagem do CB300. Ou essa daqui com disco de cerâmica. Comenta aí o que vocês acham aí. Certo, rapaziada? Então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. O projetão ali tá bombasco, hein? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.